CRIMINOSA Minha vida ficou na palma de suas mãos Hoje cedo acordei, mas sei lá Uma coisa diferente em mim O meu corpo arranhado, suado Uma história sem começo e fim Ela entrou no meio da noite Em a chave do meu coração De repente soltou os seus cabelos Entreguei